Música Matheus Hungria, referência em fotografia aqui na Expo Noivas 2019 Matheus, muito prazer estar aqui com você Eu gostaria de saber há quanto tempo você está no ramo E se é a primeira vez que você está aqui na Expo Noivas? Boa noite, trabalhando com fotografia a gente já está trabalhando há quase 5 anos E é a minha primeira vez aqui hoje como expositor e está sendo uma experiência muito boa Ah, que legal, então conta um pouquinho da experiência, estão procurando bastante? Então, o pessoal aqui tem visitado bastante o estande E a gente tem buscado trazer inovação na questão da fotografia A gente busca trazer a questão do ensaio lifestyle Pro pessoal ver a questão mais da intimidade do casal O registro da realidade no casamento Então, mostrar mesmo o que tem acontecido em cada... Contar realmente cada história Então, o pessoal tem gostado bastante do trabalho sim Matheus, e pra quem quer te contratar Deixa aí seu número de contato, as redes sociais É... No Instagram a gente está com o arroba Matheus Hungria Fotografias Nós temos o site também MatheusHungria.com E o telefone pra contato é 739-8838-5244 E 911 075 38 E 911 075 38 E 911 075 38 E 911 075 38